No final da manhã de hoje, um caminhão quase tombou sobre um conjunto de casas no bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. Populares informaram que o veículo realizou uma manobra fechada sobre um terreno acidentado. O incidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. As residências em risco foram evacuadas. A Manaus Trans foi acionada e retirou o caminhão do local, felizmente sem o registro de vítimas. E dois homens foram baleados na manhã de hoje no bairro Alvorada. Entre as vítimas está um empresário de 25 anos que acabou morrendo no local. Ian Victor Fernandes, de 25 anos, foi executado na frente da esposa na casa onde morava no bairro Alvorada. Ele e o cunhado estavam saindo de casa para trabalhar. Na garagem, foram surpreendidos por dois homens armados que dispararam três vezes contra eles. Eles chegaram no carro vermelho, com capo preto, pararam bem ali e saltaram. Segundo os moradores, o empresário chegou em Manaus no início deste mês. Eles também disseram que o mesmo carro usado no crime estava rondando a rua durante a noite nesta última semana para observar a movimentação da família. O cunhado de Ian também foi atingido. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. As câmaras de segurança das residências próximas registraram toda a ação dos suspeitos, o que deve ajudar a polícia nas investigações. Os envolvidos no crime ainda não foram identificados. O cunhado de Ian Victor, que foi baleado no latrocínio, foi identificado como Vitor Hugo Oliveira, de 22 anos. O jovem passou por cirurgia e, graças a Deus, não corre riscos de morte. E em Parintins, depois de uma discussão conjugal, uma mulher de 35 anos foi morta pelo companheiro de 17. Foi o primeiro feminicídio do ano nesse município. Um outro assassinato registrado nessa região também aconteceu neste final de semana. O crime aconteceu na Rua 9 do bairro da União, na zona sul de Parintins. Elinéia Nunes da Silva, 35 anos, morava com o suspeito, o menor de 17 anos. Ele foi apreendido ontem mesmo pela delegada da mulher, Alessandra Trigueiro. O menor contou a delegada que agiu em legítima defesa. Tem marcas de perfurações no braço esquerdo e, nisso, ele conseguiu desarmá-la e, a contra-golpe, golpeou a mesma com vários golpes de faca, no qual uma no pescoço levou a vítima a óbito. A vítima chegou a ser socorrida, mas já chegou morta no hospital. Este foi o primeiro feminicídio do ano de 2019. No ano passado, a Delegacia da Mulher registrou dois casos de feminicídio. Em Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus, o carpinteiro Gideão Madrião Gaia, 47 anos, retornava de uma festa na madrugada de domingo, quando foi abordado por cinco homens que tentaram lhe assaltar. Ele reagiu e foi morto a golpes de terçado. A polícia prendeu dois suspeitos. O primeiro a ser preso foi Joelson Tavares Mendes, 25 anos. O segundo homem ainda não foi apresentado. Três pessoas estão foragidas, entre essas, o menor de 17 anos. Agora a gente deixa de falar de violência. Vamos falar sobre futebol? O Fast Club treina para enfrentar o Ipiranga no Amapá pela Copa Verde nesta quinta-feira. O time precisa vencer por 4 a 0 para avançar na competição que dá vaga na Copa Sul-Americana. Patrícia de Paula. Quinta-feira tem futebol em Manaus pela Copa Verde. E olha, quem vai jogar na quinta-feira é o Fast, que tem aí um duelo em campo com o Ipiranga, que por um acaso no último jogo perdeu de 3 a 0. Mas eu estou aqui com o Darlan, que é o técnico, que está treinando esse time, porque aí tem uma promessa de fazer um jogo bem diferente do que aconteceu no último jogo, né, Darlan? Com certeza, estamos trabalhando para fazer uma grande partida, reverter o resultado, já que não fomos bem em Macapá, mas com certeza o jogo na Arena da Amazônia vai ser totalmente diferente. Então agora tem uma grande expectativa com tudo isso, né, o senhor e também todos aqui que estão treinando? A expectativa é fazer um grande jogo com a equipe completa e tentar reverter essa situação. Então é isso aí, é só aguardar. Quinta-feira tem jogo na Arena da Amazônia pelo Copa Verde e aí, é claro, torcer pelo Fast. Volto aí com você ao estúdio. Obrigado, Patrícia. E vejo a seguir. Sorveteiro haitiano é agredido por homem que se sentiu incomodado com o som da buzina do carrinho de sorvetes. Agora são 18 horas e 35 minutos. O Jornal em Tempo volta já. Tchau. Tchau.